Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Morganti e hoje nós estamos aqui no programa Direto ao Ponto e hoje eu vou falar para vocês sobre mais uma faceta, mais um tema que envolve o bullying para nós entendermos e dissecarmos e não acharmos que o bullying só é algo no universo da zoeira ou de brigar, de buscar a briga entre os alunos ou entre as pessoas. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve o bullying, que é o desejo mimético e o bode expiatório. Para a gente entender isso, eu não vou nem ter intenção em falar coisas que são muito difíceis, mas para que todos possam entender de uma forma bem didática tudo isso para que a gente, nós mesmos e nossos filhos, saibamos a importância que é e o mal que o bullying faz dentro da nossa sociedade. Bom, quem criou essa teoria do desejo mimético e do bode expiatório foi um pensador francês, René Girard. O René Girard tem ideias muito peculiares, porém muito eficientes. Eu sou muito fã dele e eu tenho certeza de que vocês, conhecendo a teoria dele, vocês vão entender muito do que acontece dentro da sala de aula, dentro dos locais de treino ou até mesmo dentro da sua casa. Porque o Girard, quando ele traz à tona o desejo mimético, ele diz o seguinte, que nós não desejamos as coisas. E quando ele fala coisas, ele fala não só de objetos, mas ele também fala de pessoas, ele fala do universo que nos rodeia como um todo. Nós desejamos o que os outros desejam. Isso quer dizer que quando eu tenho um desejo focado em querer um carro, por exemplo, eu não quero um carro por causa do carro, mas eu quero um carro porque alguém deseja esse carro, alguém que eu conheço, alguém que eu saiba, está desejando esse carro. E isso gera um conflito. Esse conflito se chama desejo mimético. Então a sociedade toda, desde criança, nós queremos algo que os outros querem. E toda a nossa cultura é permeada através dessa competição mimética entre o que você tenta ver, ou seja, você espelha em outra pessoa e aquela pessoa querendo, você passa a querer também. O interessante é que isso acontece por uma certa afinidade com as pessoas das quais a gente convive. E isso quer dizer que, por exemplo, eu tenho um amigo e esse amigo compra um objeto. Ou ele passa a fazer uma faculdade, ou enfim, ele passa a desejar uma namorada, uma determinada garota, ou um garoto, né? Falando isso, gera em mim um desejo de ter, de competir, de ter esse desejo mimético sobre o que essa pessoa tem. Então passamos a brigar com isso. Porém, a sociedade tem uma válvula de escape. Pra que esse conflito, ou seja, pra esse gasto de energia não aconteça dentro dessa sociedade. Então o que que nasce? Nasce o bode expiatório. O que que é o bode expiatório? Pra que não haja esse conflito dentro desse desejo mimético, ambos descarregam toda essa energia numa terceira pessoa. Ou seja, esse conflito, ele passa a afetar uma terceira pessoa e todo esse desejo, ele passa a colocar inormalmente aquela pessoa mais fraca do grupo. Então isso, quando nós temos um desejo mimético juntando um grupo inteiro, o grupo passa, então, a colocar todas essas frustrações dessa competição mimética dentro de uma pessoa. Bom, gente, aí parece que ficou bem claro pra gente como que acontece o bullying dentro de uma sala de aula, né? Por quê? São exatamente essas crianças em que pareçam ser mais frágeis para o grupo e por que que elas são atacadas, às vezes, sem motivo nenhum. Na verdade, elas são atacadas por um motivo. O motivo é o desejo mimético. Ou seja, você tem competições miméticas acontecendo entre as pessoas ali naquele grupo, ou seja, dentro da sala de aula, e essas pessoas, para que elas não tenham essa competição, para que elas não tenham essa barreira entre si, elas descarregam essa energia nesta outra pessoa que passa a ser o bode expiatório. Nós temos vários bodes expiatórios dentro de todo esse universo histórico de pessoas, né? O problema é que o bode expiatório, de certa forma, ele paga por um desejo mimético acontecido entre pessoas e que necessariamente ele não fez parte desse contexto mimético entre as duas pessoas. Isso acontece muito na escola. A gente vê quando você tem um menino que é gordinho ou você acha que ele é mais nerd dentro da sala de aula, os grupos se homogenizam, ou seja, as pessoas ficam juntas, elas se agrupam e elas começam a ter desejos. Olha, eu tenho um iPhone. E aí você, que está naquele grupo, você fala, bom, se ele comprou um iPhone, eu também quero comprar um iPhone. Nasce um desejo mimético. E para que essa briga não aconteça entre essas duas pessoas, elas elegem, elas descarregam essa energia naquele menino e aí essa pessoa paga pela briga mimética que acontece entre as duas pessoas. As pessoas, o objetivo qual é? Excluir a pessoa do grupo. Excluir o bode expiatório do grupo. Ou seja, fazer ela pagar pela briga mimética que aconteceu. Então, gente, aí fica muito claro para todo mundo como que pessoas que sem razão nenhuma, às vezes apanham na escola ou são segregadas, sem motivo nenhum. E a gente fala isso. A gente, ah, mas não teve motivo. Porque eu não sei por que que estão fazendo isso com o meu filho. Eu não sei por que que estão fazendo o meu filho sofrer dentro da sala de aula. Ele não faz nada para ninguém. E realmente ele não faz. Na verdade, o que acontece é que ele é o bode expiatório da turma. A turma o elege. E isso não acontece conscientemente, muitas vezes inconscientemente. A turma o elege e o tenta retirar daquele grupo, ele pagando por todo o mimetismo que acontece dentro daquela turma. Bem, como evitar isso? Porque estamos falando isso. É sempre importante para você que é pai, você que é mãe, ou você mesmo que é, faz parte de um grupo, é sempre entender que isso acontece todo momento que o grupo está junto. em todos os momentos que você tem uma relação de conversa, uma relação social com o grupo, isso vai acontecer. Então, sabendo que haverá desejos miméticos entre o grupo, é sempre importante que você entenda que se você destoar do grupo, você terá grandes chances de ser o bode expiatório. Bom, então, você que é pai e que é mãe, entenda na escola do seu filho como são os amigos, como são as crianças. Elas são parecidas com o seu filho? Elas têm as mesmas características do seu filho? Eu não estou falando de características físicas, eu estou falando de características sociais. Como eles se relacionam? Seu filho tem dificuldade de relacionamento dentro do grupo? Se ele tiver, ele tem grandes chances de ser o bode expiatório dessa turma. e ele irá sofrer muito. Portanto, inclusive, até a escolha da escola em que o seu filho vai estudar, ela é muito relevante. Porque, por exemplo, se você não tem um poder socioeconômico muito grande e consegue uma bolsa, por exemplo, para o seu filho numa escola que tenha um poder aquisitivo muito grande, isso não quer dizer que é uma via de regra. Mas a chance do seu filho ser o bode expiatório daquela turma é muito grande. Ele irá sofrer. Isso não quer dizer que ele será o bode expiatório. Isso quer dizer que há chances dele ser. Então, para isso, há que se ter uma força muito grande, uma força-tarefa muito grande entre pais, entre coordenação da escola e os professores, para que os professores detectem o que é o desejo mimético e o que é o bode expiatório. A partir do momento que o professor detecta isso, ou você como pai detecta isso, cabe a você fazer a ponte para que o seu filho, ou para que você mesmo, passe a fazer mais parte das mesmas características sociais desse grupo. Com isso, você passará a ser menos, você será, numa escala muito menor, você será atacado menos como o bode expiatório dentro desse grupo. Tá certo? Então, gente, olha só, dissecamos aqui uma parte importante. Eu acho que esse vídeo é um dos mais importantes dentro do universo educacional para a gente entender como funciona o bullying dentro de uma escola. Porque, como eu disse antes, gente, é muito comum os pais falarem que o filho sofre, mas não entende porquê. E aí, começa a vir várias teorias. Ah, porque fulano manda na classe, porque o professor não liga. Então, aí está o blueprint, toda a parte que vocês têm que entender teórica do que acontece nesse universo quando uma criança sofre e ela sofre por determinado grupo. Tá certo? Nós tivemos várias pessoas aí, como o próprio Jesus, que foi um bode expiatório. Na história de Jesus, Jesus foi o bode expiatório da própria sociedade. Tivemos outros, grandes, mas Jesus acho que foi o maior bode expiatório da história, né? Então, usamos esse exemplo pra entender que o bode expiatório muitas vezes ele vai pagar por algo que ele não cometeu, mas ele estava naquele grupo e porque o grupo o elegeu mimeticamente como o culpado, o grupo irá fazê-lo pagar. Tá certo, gente? Valeu, um abraço e até mais!